Salve galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, eu sou o Dorton Tutoriais E hoje eu vou estar explicando pra vocês de como criar uma intro com efeito com a batida da música Dorgas, isso mesmo galera Ou intro Dorgas com a batida da música, dá no mesmo Porém, a todos os amantes aí de intro que gosta com efeitos, vai essa dica pra vocês, beleza? Eu vou estar utilizando o meu KineMaster Pro, que eu vou também deixar pra vocês na descrição Se você não tem, baixe que tá sensacional essa nova atualização Vamos começar então aqui clicando no sinal de mais, selecione a proporção 16, 2.9 E vamos antes de começar a trazer as imagens pra cá, só informando a vocês É importante você já ter baixado uma imagem ou na sua galeria mesmo pra estar utilizando E também uma imagem de um cartoon, beleza? Dorgas em PNG Então é importante você já ter aí no seu celular ou smartphone, salvo essas imagens, beleza? Caso não tenha, também vou deixar o link aqui de algumas imagens que eu tô utilizando na descrição pra vocês, beleza? Então vou aqui em mídia galera, e vou trazer pra cá uma imagem, tá pessoal? Em segundo plano, deixa eu ver se eu tenho alguma pra colocar aqui Tenho aqui alguma sim, vou colocar uma daqui como exemplo Pra mostrar pra vocês como vai ficar, tá legal? Vou utilizar essa daqui, ó Que tá com um estilo meio fogo, um estilo meio sol, tal E vai ficar com um brilho bacana Vou botar 10 segundos, mais ou menos 10 segundos é até muito Mas geralmente uma intro dorgas aí, uma intro dorgas, tá pessoal? Uma intro não demora muito Então o máximo aí, eu vou colocar 10 segundos pra não ficar muita coisa Vou dar ok, aperto então lá em cima em ok Vamos em camada, agora depois em mídia E agora, como eu falei, eu vou aqui colocar a minha imagem Que eu falei pra vocês que tem que tá com o fundo, tá pessoal? PNG, vou trazer essa imagem pra cá Ela já veio de boas, mas eu posso tá utilizando qualquer uma Deixa eu voltar aqui e eu vou mostrar pra vocês algumas imagens Que eu baixei da internet aqui pelo meu celular Eu posso tá colocando qualquer uma Vou colocar essa daqui que vai criar um destaque Ela não ficou legal, tá vendo? Não é fundo PNG Ela tem que tá com fundo bem transparente, que nem vocês viram Vou colocar essa daqui, não tá com fundo ainda PNG Vamos voltar e vou mostrar aqui de novo mais uma imagem Pra ver se vai ficar legal Vamos ver se essa aqui ficou também não Então vai ser aquela mesma, tá galera? Agora aquela que ficou com o fundo bem transparente Que é essa aqui, legal? Então pessoal, ao clicar aqui, sinal de ok Vamos aumentar do tamanho da imagem que tá lá Daí segundos também Vá para o início da timeline Seleciona aqui, o seu cartoon, né galera? Vamos selecionar o seu cartoon Aumente um pouquinho se você desejar Pra ficar do tamanho da tela E vamos começar aí a colocar Alguns tipos de efeitos nele Primeiramente, vamos trazer pra cá também uma música A gente não pode deixar de colocar uma música Pra criar esse grande efeito Vou colocar essa daqui, beleza? Que tá com um som bacana Aqui eu já posso até cortar Pra ficar de boa Vou na ferramenta tesoura e aparar à direita, certo? Sinal de ok Tudo certinho, tudo com 10 segundos Agora vamos ver como vai ficar essa edição Aqui já tem já a primeira batida Vocês podem observar E já vou colocar aqui Selecionando, tá? O meu cartoon Beleza? Olha aqui Vou dar o preio de novo Aqui já começa em 7 segundos Em 7 milésimos de segundo Beleza galera? Então seleciona aqui o meu cartoon Vai nessa chavinha aqui, ó Tá vendo? E aqui no sinal de mais Você já vai começar a criar os seus efeitos Você já vai dar uma aumentada nele Beleza? E vamos arrastar um pouquinho pra frente Beleza? Arrastou um pouquinho de nada Vamos diminuir Colocando o dedo na tela, legal? Vamos arrastar um pouquinho pra frente de novo Tá certo? E você vê aí Vamos aumentar de novo Vamos arrastar mais um pouco Do jeito que eu tô fazendo aqui Não precisa ser bem preciso, tá pessoal? Você faça da sua maneira E veja se vai ficar legal Arrasta um pouquinho pra frente Aumenta Arrasta mais um pouco Diminui Arrasta e vai fazendo isso Se você desejar Girar ele Vai arrastar um pouquinho pra frente Acerta aqui no giro Arrasta de novo Gira pra esquerda Arrasta de novo Pode aumentar Pra frente de novo Vamos agora trazer ele pro centro da tela Arrasta de novo Vamos fazer aqui Arrasta de novo E vamos selecionar aqui pra baixo Acertando bem no meio da tela, legal? Arrasta de novo E vamos aumentar De novo Vamos diminuir E de novo Aumentar E de novo Vamos diminuir Você vai fazendo isso De acordo, tá pessoal? Com a sua vontade aí de fazer Tá? Aumenta E arrasta de novo Diminui, beleza? Feito isso Você clica aqui Nessa setinha de ok Seleciona lá no início Tá? Aqui, ó Da timeline E vamos dar um play Com batida da música Certo aqui o play Vamos lá Bem pessoal Eu espero que vocês tenham gostado Do meu vídeo Se vocês gostaram Já senta o dedo no like Caiu aqui de paraquedas Veio pela primeira vez Se inscreva no meu canal E não se esqueça De ativar o sino De notificações Para receber nossos vídeos Para mim está continuando A trazer mais tutoriais Legais para vocês Uma outra dica Você também pode ir Aqui em camada Adicionar texto E colocar o nome Do seu canal Colocar lá E adicionar um efeito Que vai ficar sensacional E para salvar Clica na setinha lá em cima Ela veio para cá Sem título Clique nessas três pontinhos Depois do play E você vai clicar aqui Em HD 720 Em 30 E clicar depois Em exportar Em alta Beleza? Alta qualidade Legal pessoal Espero que estão Estão ajudando a todos vocês Um forte abraço a todos E como vocês já sabem Até o nosso próximo vídeo Valeu! Tchau!